Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Fila no Campo Estamos aqui a campo, mais uma oportunidade que não podia faltar Último vídeo anterior, o pessoal falou em relação a dois pontos que eu achei bem importante Relevante a pergunta O porquê, o motivo da gente fazer o consórcio de duas pastagens Por que Gabriel, você plantou o Maasai juntamente com os Uri? Basicamente, os pânicos, como por exemplo Mombasa, Zuri, Tanzânia No seu desenvolvimento, eles crescem, se desenvolvem e acabam formando tolceiras E essas tolceiras, querendo ou não, consequentemente, acabam deixando muitos espaços vazios E é a partir desses espaços vazios que tem maior tendência na degradação Que o guardo começa a se alimentar mais nessas áreas falhadas E aí começa a nascer matos, a nascer tudo quanto é tipo de praga Então, é nesse momento que tudo de ruim começa a surgir na sua pastagem Vamos mostrar aqui um exemplo Estamos aqui com o Zuri E vocês podem ver as tolceirinhas que é formado Isso aí é típico do capim Só que entre eles, olha só, o Maasai Maasai, Maasai, tudo formadinho Estão vendo? Estão vendo só? Então, pessoal, isso faz com que eu consiga fazer uma boa formação de forragem Eu consiga completar meus espaços vazios Isso aqui é a nível de conhecimento prático Essa aqui é uma prática que a gente adotou na fazenda e funciona muito bem É óbvio que na hora da formação da pastagem Tem que ter uma proporção equilibrada Não adianta ele colocar um para um que não vai dar certo Porque o Maasai é bem rigoroso Então, com isso, ele acaba se desenvolvendo bem mais rápido Se tomando conta até mais do Zuri O Zuri, consequentemente, é mais palatável Além de ser mais palatável Ele tem um valor nutricional muito maior que o Maasai Então, o Maasai, basicamente, ele vai ser plantado Porque com o passar do ano Que se, por acaso, o Zuri começar a ficar mais fraco O Maasai vai ficar implantado na cultura E eu não vou precisar fazer uma reforma de pastagem logo em seguida Outro ponto que eu queria falar pra vocês Aqui, eu tô com uma pastagem de 47 dias 47 dias, exatamente, pessoal De implantação E o que que tá acontecendo aqui? Já soltamos gado, pessoal Eu soltei o gado aqui com 45 dias Aí, nesse momento, teve alguns comentários falando sobre o tempo ideal É igual eu falei pra vocês Tudo depende dos fatores que envolveram essa implantação Que foi a adubação Primeiramente, né? Foi uma análise de solo Depois foi avaliada na análise de solo Se foi necessário ou não fazer uma calagem Então, no nosso caso, não foi necessário Fizemos duas mãos de grade Uma adubação Nivelação Jogamos semente E depois tampamos a semente Então, de modo geral Foi uma operação completa Foi uma operação Top das top Eu costumo falar que foi uma operação de patrão Então, depois disso O que que aconteceu? As chuvas foram contínuas Então, eu deixei o meu solo preparado Pronto Só pra chuva chegar e fazer o seu papel É óbvio que não foi uma chuva Foi várias chuvas consecutivas Com isso, pessoal O que que aconteceu? Um bom desenvolvimento da pastagem Então, com 45 dias soltei o gado Nesse momento Antes de soltar o gado Pra não se ter erro Tem que fazer aquela avaliação Que eu falei pra vocês Que é chegar no local Chegar no local Fazer o movimento O corte do animal E ver se o capim vai sair Porque muitas vezes O que acontece? O capim já está no ponto Ideal De corte Porém O solo é muito arenoso Choveu Você vai colocar gado? Não De jeito nenhum Você vai esperar Um ou dois dias Firmar o seu terreno Pra você soltar o gado Outro fator Muito importante Foi falado também Muitas pessoas falam Que tem que esperar 60, 90 dias Sementear Fazer uma boa cobertura E tudo mais Tudo bem Com 45 dias Essa cobertura já está pronta O capim já está no topo No ideal de consumo Quando você trabalha No sistema Que você quer fazer Um aproveitamento Da sua pastagem Que você quer utilizar A sua pastagem Como a sua principal fonte De nutrição Dos seus animais Você tem que Primeiramente Conhecer Essa pastagem Então A partir do momento Que você passa Do ponto ideal E deixa Essa pastagem Passar Além de A sua pastagem Não ser palatável O valor nutricional Já está Caindo Na verdade Não está nem caindo Está despencando Então a partir daí Pessoal Não adianta nada O seu investimento Não adianta nada Você fazer sua adubação Não adianta nada Você gastar Com insumos Pra você Produzir uma boa forragem É Quando a gente Trabalha com engorda O ideal É você Sempre Está monitorando Em relação A rebrota Em relação Ao tamanho Ao tamanho Ideal de corte Então pessoal Aqui Esse capim Está excelente Está no ponto Esse aqui O gado Está comendo Como dizer Está comendo picanha Pra produzir picanha Esse é o termo Que eu gosto De utilizar É óbvio Vocês podem observar A princípio Os animais Eles acabam Amassando Boa parte Da sua pastagem Então você imagina Se eu não deixei Crescer demais Se eu não deixei Passar demais Já está amassando Desse jeito Imagina se você Deixar o seu pasto Com 90 dias É muita coisa É muita coisa Bem De modo geral Pastagem está bem sucedida Tudo formadinho Eu passei algumas dicas Em relação A gradagem Que foi basicamente O que? É dar a primeira mão Esperar 15, 20 dias Mesmo que não precise Fermentar Tá pessoal? Geralmente Essa recomendação É quando você tem Uma muita palhada E você quer que fermente Para depois você jogar semente Não A ideia De demorar Os 15, 20 dias É para que a semente Da praga que já estava Existente No seu pasto Começa a germinar E você der uma segunda mão De grade E aí você corta o ciclo A intenção disso Basicamente É fazer com que você Diminua a aplicação De herbicida Já que esse camarada A cada dia que passa Está ficando mais caro Mas pessoal O que eu queria passar Para vocês é isso O motivo pelo qual A gente faz uma consorciação É óbvio A gente tem um pasto Logo ali na frente Que só foi zuri sozinho Mas por que? Mas por conta do terreno Também A gente avalia tudo isso Pessoal Se o terreno Tem um declive maior A gente tem que colocar Uma pastagem Que tenha uma boa cobertura Mas só que a gente Não pode eliminar O fator muito importante Que é a escolha Do pasto Da pastagem ideal Para a engorda E aí a gente faz Uma adaptação O que é bom Para a gente E o que é o bom Para o solo E para a fazenda E fazemos então O preparo Da nossa área Beleza? Tem muita gente Que acaba jogando Um indícola Junto Em algumas partes De caídas muito fortes Mas não na intenção De fazer a formação Da um indícola Mas sim fazer Uma boa cobertura De solo Para evitar erosões Para evitar A perca De pastagem Às vezes devido Ter áreas úmidas Áreas que são alagáveis Então isso é muito importante Pessoal Vocês tem que saber Conciliar O que é bom Para o gado Para o seu gado Para o seu rebanho O que é bom Para a fazenda E para o seu solo Você fazendo Essas junções Esse triângulo Basicamente Você vai ter sucesso Na sua propriedade Beleza? Eu vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo